Alô Paraíba! Cássio 45! Esse tem coração! Cássio! De novo eu quero a paz e o sorriso nessa multidão E de novo espero bater o bem crescendo em cada coração É trabalho aqui e em todo lugar Toda Paraíba pedindo bis Cássio! Cássio! É 45 que eu vou votar Quando a gente vota é pra ser feliz Um coração decidido continua E no governo que trabalha ninguém mexe Em todo o estado, nas estadas, pelas ruas, o melhor de Deus a gente merece. É só abrir os olhos para ter as obras daquele que ama e faz pelo povo. Cássio, eu tô votando em você, vale a pena te ver de novo. Cássio, eu tô votando em você, vale a pena te ver de novo. Cássio pra governador. Tchigidi, tchigidi, tchigidi O, 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 a Paraíba com Cássio överdog Tchigidi, tchigidi, tchigidi O, 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 Cássio apaquetador Tchigidi, tchigidi, tchigidi O, 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 a Paraíba com Cássio perigo É trabalho aqui e em todo lugar O da Paraíba é dilupindível É 45 que eu vou votar Quando a gente vota é pra ser feliz O coração decidido continua E no governo que trabalha ninguém mexe Em todo estado, nas estradas, pelas ruas O melhor de Deus a gente merece É só abrir os olhos para ver as obras Daquele que ama em paz pelo povo Cássio, eu tô votando em você Vale a pena te ver de novo Cássio, eu tô votando em você Vale a pena te ver de novo Cássio pra governador A Paraíba com Cássio melhorou Cássio pra governador A Paraíba com Cássio melhorou